Um corredor multicolorido que atravessa a praça ao lado da Igreja Matriz São Pedro Apóstolo. São 500 sombrinhas que começaram a ser colocadas na segunda-feira e o trabalho foi concluído na terça-feira, final da tarde. Quem passa pelo local acha interessante a iniciativa. É interessante, né? Remete àquela coisa do frevo lá de Olinda, Pernambuco, se eu não estou enganado. Interessante. Não é uma característica nossa, mas enfim, trouxe um negócio interessante. Fica diferente, né? Chamou a atenção porque a gente fica... ele deixa assim um mistério. Fica imaginando qual o significado da decoração, né? Porque nós vemos guarda-chuvas coloridos e aí você chama a atenção porque você fica naquela curiosidade. O que significa isso? Realmente é um colorido que chama a atenção. E segundo os organizadores, tem tudo a ver com o momento que estamos passando. A pandemia e a Páscoa que será celebrada nos próximos dias. A chefe da Divisão de Eventos de Pato Branco, Simone Dalfovo, coordenou pessoalmente a montagem e explica a motivação para a decoração. Os guarda-chuvas coloridos são para nos remeter à liberdade, à alegria e à emoção. Porque quando você olha para o céu, você vê o colorido. E isso mexe com as emoções. E é isso que a gente quer. É isso que a gente quer levar para a população. Realmente a felicidade e a emoção aos corações das pessoas. Agora nesse momento de pandemia e lembrando que estamos passando também por um período de Páscoa, né? Então a Páscoa também a gente merece essa alegria, essa disposição. Tem um renascimento, uma força para superar isso. Com certeza, com certeza. Não vamos ver tudo cinza, vamos ver tudo colorido, vamos ver tudo alegre. Ao lado onde havia a casa que queimou em fevereiro, está sendo montada uma decoração. Será uma imagem do Pato, símbolo da cidade. Estamos preparando aqui, então renascer realmente, né? O novo canteiro aqui em homenagem também ao nosso município e à nossa população inteira. Vai ter flores aí. Vai ter flores. E o Valdemar lembrou da falta que a casa já está fazendo. Precisava descobrir como que aconteceu esse caso da casa do Papai Noel, né? Que uma perda para nós, né? Até para quem vem de fora mesmo. Enfim, era um ponto de referência. Quando você chegava o fim do ano, você vinha aqui passear com a família e tal. Faz falta. Faz falta. Tudo o que é diferente chama a atenção, divide opiniões, mas o fato é que a decoração da praça atrai. E no mínimo, estimula o pensamento, a reflexão. O que por si só, já vale a pena.